Eu não acredito! Meu Deus, que emoção! Pé duro! Nossa! Vamos ver se ele sabe dirigir. Um Peugeot. Nossa, olha aqui que raíce! O que aconteceu? Ele apagou? Já começou apagando. Qual que é a emoção de dirigir um Peugeot? Cara, eu nem acredito, cara. Eu tô realizando... A direção... Mano, eu tô com medo. Uai, até que ele anda direito. É, uai. Esse aqui é 1.4? 1.0. 1.0? É, 16, Paulo. Peraí, o freio. O freio é meu caso. O freio. O bom que você faz academia. Eu tenho que ver. Os braços tão fortes. Por isso você tá assarado esse jeito. Mano, eu te medo, velho. Que freio é esse. Você sente todos os buraquinhos, né, André? Não, até que a suspensão tá melhor do que o meu gol. O meu gol é muito mais duro. Na realidade, esse aqui é um dos problemas do Peugeot. Porque a suspensão é muito confortável. Então ela não aguenta a nossa rua. Aham. Nossa senhora. Direção, raiz. Caramba, um Peugeot, velho. Tem quanto tempo você não dirigiu um Peugeot? Uma vez em BH eu dirigi um 206 e a gente tava no Grajaú. Acessado, a Belo Horizonte é assim a rua, né? Eu nunca fiquei com tanto medo da minha vida. Amigos, tem que ser guerreiro pra pilotar o Leão. O Leão é feroz. Mas tem seus méritos, porque realmente a suspensão é muito mais agradável que a do meu gol. Macia. É macia. Quanto foi, mestre? Tá em faixa aí de 7 mil um carro desse. E a manutenção, como é que tá? Manutenção, a última vez eu gastei 100 reais. E aí você pegou e deu uma manutenção geral quando comprou? Foi. Ele é 2001, tá com 80 mil quilômetros rodados. Nossa, tá novo. É. De quilometragem ele tá muito novo. Meu Deus, espera aí. Cuidado que o carro dá frente. Você bater no HRV aí, tá moscado. Caramba. Ué. Durinho. Tô surpreso. A única coisa que eu fiquei com um pouco de medo é o freio. Ó, gostei. Divertido. Peraí, como é que é a ré aqui? Aí. Vou puxar aqui por garantia isso aqui, ó. Isso aqui se chama humildade. Aprenda. Porque quando você não sabe como é que é a embreagem, né, do carro, você usa o freio de mão pra dar um relato. E ele é um carro tão bom, André, que você não pode nem encher o tanque. Se encher, ele vaza. Sério? Sério. Quantos litros você tem? Só pode colocar 50 reais, porque senão a bomba tá com problema, ele vaza. Ó, o bom também, ó. Você sabe que o Toyota, quando você desliga a chave, não dá pra fechar. Tem que apertar. Aqui, ó. Aqui funciona como um carro desligado ali. E se a bateria riar, continua funcionando os vidros. Então, chupa essa manga, Carlos de hoje.